Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, nós estamos já no final do ano, espero que todos estejam de férias, aproveitando, descansando, foi um ano super diferente, mas graças a Deus, Deus nos ajudou até aqui. Hoje eu quero conversar com vocês mais um pouquinho. Na aula passada, a tia Isa contou para vocês um pouco de quem era Isaías, contou um pouco sobre os nomes de Jesus, de Deus, e agora eu quero conversar com vocês sobre outro nome. O nome que eu quero falar com vocês hoje é Príncipe da Paz. Eu vou ler de novo o versículo e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, o nome que eu quero falar com vocês hoje é Príncipe da Paz. Mas por que Jesus é o Príncipe da Paz? A gente tem que voltar lá no começo. Lá quando Adão e Eva existiam, eles comeram do fruto que não era permitido. E aí o pecado entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, criou uma escuridão, um vazio entre nós e Deus. E esse vazio não nos traz paz, porque nós estamos afastados do nosso Criador. E é por isso que Deus envia seu Filho para viver aqui na Terra, andar com a gente, sentir o que a gente sente e depois Ele morre e ressuscita para nos salvar e nos reconectar, nos ligar de novo com Deus. E sabe por que Ele é o Príncipe da Paz? Porque só através do seu sacrifício, só através da sua morte na cruz, que nos faz nos relacionarmos de novo com Deus. E a gente só pode ter paz, paz no nosso coração, quando a gente está em contato com o nosso Criador. Quando a gente está nos relacionando com o nosso Criador. E a gente só pode se relacionar através de Jesus Cristo. Então é por isso que Ele tem esse nome tão bonito e tão precioso. Muitas vezes nós vamos procurar em muitas outras coisas a nossa paz. Vamos procurar em amigos, em nossos pais, em nossa família, em tudo. Isso até nos dá paz, mas não é a paz que excede todo entendimento. Não é a paz que Cristo nos dá. E essa é a verdadeira paz, é a paz que preenche o nosso coração. Então é por isso que Ele tem esse nome tão bonito, Príncipe da Paz. Então é muito importante que a gente lembre sempre, no momento que a gente está gosteado, triste, muitas vezes aflito, lembrar do que Jesus fez, quem Jesus é e o que Ele mostrasse. Então quando a gente reconhece isso e entende tudo isso, nós temos uma paz no nosso coração. Uma paz muito gostosa. E é isso que eu quero orar com vocês hoje, pessoal. Vamos fechar o olho, vamos orar todo mundo junto. Tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por mais uma aula, minha Pai. Nós entendemos que o Senhor veio aqui na Terra, andou aqui na Terra. O Senhor cumpriu o Seu propósito. O Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar e nos aproximar de Deus. E isso tudo nos dá uma paz no nosso coração, que nós não conseguimos muitas vezes entender. Então nós te agradecemos muito por isso. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus. E é isso que eu agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E o mais legal é que a gente está numa época do ano muito importante. Porque é a época do ano que a gente está comemorando o nascimento de Jesus. O nascimento do nosso Deus. O nosso nascimento da pessoa que nos dá a paz, a paz que excede todo o nosso entendimento. E é por isso que a gente comemora o Natal, que é o nascimento de Cristo Jesus. Tá bom? Então, Feliz Natal para vocês, um ótimo ano novo. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. E se cuidem. Grande beijo. Legenda Adriana Zanotto